Música Durante a 13ª reunião ordinária, o assunto predominante dos vereadores na tribuna foi sobre a cobrança de fiscalização por parte da Prefeitura, já que a cidade está classificada na onda roxa. Entretanto, as aglomerações, principalmente nos ônibus, continuam acontecendo. Os parlamentares criticaram a situação diária em que os ônibus estão circulando, com superlotação e falta de higienização. O cidadão inscrito para uso da Tribuna Livre foi o Sr. Antônio Carlos, que falou sobre o restaurante popular da cidade e o quanto era importante o serviço prestado naquela época. Sr. Antônio falou também sobre a construção do Hospital Regional de Divinópolis, já que mora próximo à obra e acompanha de perto a luta para a finalização do tão sonhado hospital. Após as discussões aqui no plenário, os vereadores pediram a inclusão de dois projetos de lei na ordem do dia. Um dos projetos, que foi aprovado por unanimidade, visa agilizar e desburocratizar a compra de vacinas da Covid-19 aqui em Divinópolis. Esse projeto põe Divinópolis no consórcio para que haja mais agilidade para o município estar adquirindo essas vacinas. Quando esse projeto foi apresentado pelo vereador Edson de Souza, parabéns Edson por essa conquista, por esse projeto, Divinópolis só tem a agradecer a você. Um projeto muito bacana, os vereadores abraçaram esse projeto, abraçaram porque é interesse da população de Divinópolis. Então, todos os vereadores estão de parabéns por essa aprovação, por esse apoio do vereador Edson de Souza. E quero lembrar que esse vereador aqui, junto com o presidente da casa, Eduardo Printi Juno, já tínhamos feito um requerimento indicando ao prefeito e ao secretário de saúde que fizesse um estudo para que Divinópolis pudesse estar adquirindo essas vacinas. Os vereadores de Divinópolis estão de parabéns por essa conquista, por essa aprovação. Quero parabenizar o Eduardo Printi Juno, que nos convocou as comissões de saúde, comissão de justiça e administração para que desse a legalidade, para que esse projeto viesse em votação em tempo recorde. E foi um projeto votado por unanimidade. O outro projeto aprovado por 15 votos favoráveis foi o Projeto de Lei do Executivo Municipal nº 022-2021, que faz alteração na Lei nº 8.798. Outras informações e a matéria completa você acompanha no nosso site, divinópolis.mg.leg.br. Outras informações e a matéria completa você acompanha no nosso site, divinópolis.mg.g.br.